Olá pessoal, aqui é o Thiago, vamos lá então mais um episódio de Red Dead Redemption 2. Começamos este episódio com um bug, vejam bem onde está este cavalo. Impressionante. Como é que é, maluco? Estás bem em cima ou não? Está-se bem aí? Ok, estás a raspar no nada, é. Estás a raspar no nada. Estás a raspar no nada, maluco. Ok, deixa-te estar. Vamos lá então, fazer a missão para o Rosé. Deve estar para cá. Pá, mas eu primeiro gostava de comer qualquer coisa, sinceramente. Para restaurarmos as nossas bases, principalmente ali os olhos da morte. Não, não quer jogar póker. Talvez mais tarde. Ah, será possível. Como você está, Arthur? Ok. Você parece bem, Reverb? Sim. Bem, talvez eu já estive bem antes, mas então... Eu tenho tempo para você, mas eu tenho tempo para você. Vai lá à tua vida. Vai lá à tua vida, maluco. Vai lá à tua vida, maluco. Se eu ainda não fosse um homem religioso, eu teria que ter muito católicos lá, mas eu... Eu tenho perdido no tudo isso. Hum, eu também, Reverb. Não consigo falar com ninguém por causa deste tipo. O que é que queres, pá? Não realmente, mas ele disse as mais estranhas coisas sobre todo tipo de coisas ruins que estão acontecendo na cidade. As ruins que estão acontecendo em uma cidade. Quem teria pensado isso era possível? Bem, talvez se você estiver lá, você poderia ter um chat com ele. Ok. Ele está ficando por fora do lugar do mercado, coletando almas para os pobres. Parece... Ficou... Maluco. Deixa de beber, ok? Isso faz-te mal. Susan? Ok, o que eu queria fazer era... Será que dá para montar um acampamento aqui? Criações. Acampamentos para criar itens. Você não pode... Foi. Faz sentido, não é? Vamos tomar aqui um charuto. Ah, não. Isto é carne seca. Ok, barra de chocolate. Vamos comer aqui uma barra de chocolate. E depois... Então os charutos, mano. Ok, brandy de esmalte. Vamos beber aqui um bocadinho, um brandyzinho. Ok. Mais ou menos está. Vá aqui um mojinho. Enfim, acho que está. Bom, vamos falar aqui com... O Rosé. Rosé. Ei, Arthur. Vamos lá. Vamos, vamos fazer isso para esta festa. Temos certeza que o barco melhor se limpear um pouco. Então estamos fazendo isso? Oh, sim. O velho amigo, Dutch Van der Linde, finalmente mostrando os seus próprios corpos. Social climbing. Oh, senor Bronte, aquela horrendous snake, nos convidou para a bola, Cinderella. Então a minha sugestão é que vamos pegar-te uma garota. Ha, 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 ha. Son of a bitch. Ok. Vamos para uma festa, aparentemente, do Angelo Bronte. Enfim, não confio muito no tipo, mas ok. Bora lá. Ah, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There can be fine pickings. Oh, no, 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 no. No pickpocketing. We are here to make real contact. Que tipo de contexto? Eu não sei! Nós vamos encontrar o que podemos! Tudo que eu sei com certeza é que estamos indo para uma festa na casa do Mayor E o Guest de Honour é o pior crook na cidade! Eu tenho certeza de que nós vamos encontrar algo! Ok! Está subindo na vida! Luka aqui vai te levar para o Sr. Bronte Eu acho que ele está esperando você Follow-me, senhoras e senhores Por favor, senhoras e senhores Sr. Bronte vai ser tão feliz que você conseguiu Nós estamos honrados de estar aqui Isso é maravilhoso, maravilhoso! Venha aqui! Com uma bonita noite! Sr. Bronte é um amigo muito bom com o Mayor Bom dia! Boa noite, Pierre! Sr. Napoli? Assim que o Mayor se comporta, você sabe O Sr. Bronte tem uma coisa, você sabe Um respeito Ok! José, Bill Você se juntou na festa? Nós nos conhecemos de volta Depois que pagamos nossos respeitos ao Sr. Bronte Vamos, vamos! Nós nos conhecemos de volta Para o Sr. Bronte Siga o guia! Vamos! Vamos! Ainda falta muito! Ah, os caros caros caros! Vocês chegaram! E vocês viraram! E vocês viraram! E vocês viraram! Para a primeira vez neste mês Sem dúbio Oh! Essa é uma festa que nós nos convidou É! Uma coisa! Mesmo que eu não sei o que Então... Essa é a Santa Neha Sociedade? Sim! Aparentemente assim E todas essas pessoas Vocês são amigos de vocês, Sr. Bronte? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mas eles são medo de mim Tipo esse Você vê? Esse rato é o Mayor Henri Le Mieux Ele vai fazer qualquer coisa por um dolar E eu quero dizer qualquer coisa Política é um negócio Oh! E esse também É Alberto Fusar Ele tem uma plantação de açúcar Out na ilha E ele vem aqui Ele vem aqui Ele vem aqui Ele vem aqui E esse é É Robert Crowley Um ex-major Um ex-major Um ex-major No ex-major Um ex-major Um ex-major Mas isso é Uma ex-majora Uma ex-majora Uma ex-majora Uma ex-majora É a ex-majora É um ex-majora Oh! Oh! O Redskins Eu não tenho Sempática Para eles Porque Quem é Estúpido Que é Estúpido Para os americanos Eles Dêem o que eles Deservem Ok! Já estás a abusar um pouco Já estás a abusar um pouco Digamos assim E esse É É É É É É É Eles que são americanos Eles que são americanos É É Não Nunca NÃO Ensino A NÃO É É É É Bem, foi maravilhoso conversar com você, mas eu posso dizer que você está muito ocupado e eu não vou gastar mais de seu tempo. Sim, sim, sim. Go, aproveite-se e mingle com esse vulgar escum. Isso vai fazer você longir para os dias que você poderá nos derrubar e tirar as cães de fora da abertura. Esses eram os dias. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a você. Mas antes de ir, quais são suas planos aqui? Mas nós não fizemos nenhum... Bem, nós vamos precisar de algum dinheiro. Dinheiro, sim, claro. Mas há dinheiro na estrada de estrada de trânsito. Para manter um monte de dinheiro no dia. Agora, eu não poderia me envolver em essas coisas, mas você, como um convite, sim, como meu convite, faça isso, hein? Ok, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Ok, bom dia, agora o vinho é bom. Sim. Bem, este tipo... Tem a mania que é o melhor, o melhor, o mais bad ass. Enfim, é um idiota chapado. Não tinha assim opinião sobre ele, mas depois do que ele disse ali, certas coisas... Enfim, gostava de lhe dar um tirozinho. Ou vários tiros. Vamos agratiar-nos. Não, 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 não. Ok, eu pensava que aqui havia uma escada. E há, Tiago, e há, Tiago. Mas não é pra aqui. É aqui. Champanho de cloro Isto não é o meu tipo de festa Festa mais secante Isto é uma cidade que você tem aqui Mr Jamiesi Não, eu não vivo aqui, eu estava aqui para o poker O que você está fazendo? É minha maluca, minha maluca Talvez você tenha sido um grande beijo E eu tenho que procurar o perfeito Eu tenho informações Ah é isto está aqui Está aqui para o contrário Eu tenho uma cultura para você Você não é o maluco O que é que estás a empurrar? Presidente, eu espero que você tenha sido um grande beijo O que? Para ver você novamente Lemieux, este intelectual aqui Foi apenas me insultando em relação ao redskin Eu não sabia de tal coisa Mas, Mr Lemieux Eu sugerei que todos nós, como americanos Temos um direito de cuidar das pessoas vivendo nesta terra E isso se extende para Saint Denis Mas, Mr Miller O problema indiano não é um problema urbano Mas um problema rural É um problema rural É um problema rural É um problema rural É um problema rural Eu vejo a diferença, senhor Não é um problema rural Mas um problema rural É um problema rural É um problema rural Nós queremos acabar este século ainda mais desmurrado O sangue e a culpa Por causa de mais pecados? Nós desejamos melhorar nós mesmos Eu espero que o outro Como, claro, eu Mas as coisas são mais complexas nas questões de homem Que nas questões de intelectuales Não é complexo E você E só um idiota como você, irmão Ele vai tentar fazer isso Eu não acredito Se você vê isso Mas talvez agora não seja o tempo Typical Pansy Você é droga, Ferdinand Eu não sou droga, foda Mas este homem Este homem Este homem Ele ama os escuro Ei, você é muito droga Sabe lhe Conta a mim Como você diz Quem quer que você Este homem Doce Se não Vem 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 Se não Vem Espera Se não Se não Põe Se não Se não Se não Perdoa Agora é capaz Retorno até o prefeito. O que é isso? 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 Siga o criado sem ser detetado. É o tipo de missão que eu não gosto. Podemos perfeitamente jogar deste tipo de missões, por exemplo, no Assassin's Creed. Horríveis. Não tem problema? Tudo bem. Tudo bem. Nós temos o lugar bem segredo. Bom. O Sr. Bronte tem um hábito de perguntar e ler o que quer. Nós estamos assistindo ele e seus homens como hós. Obrigado, Sr. Terrificador. Maluco, não de pares. Continua a andar. Maluco, não de pares. Continua a andar. Marie! Encontre aquele pequeno reprobado e o derrubar. Eu não vou dormir em esta casa. Você perdeu a sua mente? Eu disse, você perdeu a sua mente? Venha aqui. Venha aqui. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Quem você acha que você é? Esta área não é feita para a sua amostra. Você sabe isto. Os padrões neste casa estão deslizando. Esta é uma última notícia para você, miss. Uma última notícia. Agora, saia da minha mente. Que idiota. Ele parou. Ele está a abrir uma porta. Portanto, acalma-te. Espera um pouco, Tiago. Ok. Ok. Pega o registro. Na... Escrivaninha. Ok, vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Rápido, rápido. Rápido, maluco. Mestre Leviticus Cornwall. Top secret. Extremamente confidential. Muito interessante. Retorna até o Dutch. Na festa de gala. Vamos lá. Este episódio é um pouco mais secante. Talvez para alguns de vocês. Porque... Enfim, é mais parado, não é? Não há tiroteios, não há nada. Não há nada. Não há nada. Esta cidade é uma perda de tempo. Talvez agora. Não há nada. Uma banca real. Mas não há nada. Uma banca de cidade? Talvez. E uma estufada. Se vamos sair... Essa pode ser a única coisa que precisamos. Há também. Há aquela estufada de troleicar. Que Sr. Bronte nos falou. E eu ouvi sobre um jogo de pôquer. Vem lá. Se quer jogar pôquer, podes contar comigo. Aqui vem o Lenny. Ok. Vamos lá. Vá para casa. Vá para casa. Mesmo a sério. Eu também me sentia assim, se estivesse a ouvir. Deixe as pessoas torturarem-se. Aqui são aqueles papéis que eu tomo. Alguém vê que você toma isto. Não acho que sim. Eu talvez tenha uma ideia. Deixe-me pensar nela. Uma coisa. Vamos ver. Ok. Mais um assalto. E eu falo com Evelyn Miller. Um bom homem. Aqui, ajudando o ministro indígena que vimos. Sim. Também conheço ele. Com o ministro. Ele está nobrando oficiales em Saint-Denis em seu nome. Talvez nós nos ajudamos. Talvez. Agora, eu acho que há muito dinheiro na pão de pão. Muito dinheiro. E Trelawney está investigando para nós. Ele diz que se encontre com ele na Tailor. Ok. Um grande escala aqui, Arthur, e nós desaparecemos. Nós quase chegamos para casa. Onde está casa? Eu não sei. Exatamente. Mas eu posso sentir. Eu vou investigar essa troleia que o Bronte estava falando. Ok. Ok. Está feito. Missão concluída. Gaiados na gaiola. Acho que era esse o nome da missão. Espera aí. Está aqui qualquer coisa. Especionar carta. Ui. De... De Mary. De Mary. Acho que é Mary. É. Eu queria agradecer a você pela sua ajuda com Jamie. Ele e o pai ainda estão discutindo. Mas... Eu entendo que Jamie está pensando em voltar para a escola. Qualquer que acontece... Eu acredito que você salvou a sua vida e todos nós estamos orgulhosos. Eu acho que é muito grato. Eu tenho feito um descoço de minha vida. Uma vez e uma vez. E por que eu não posso mudar e ser a mulher que eu quero ser? Por que você não poderia mudar e ser um homem e dar todas as fantasias que pegoam o seu julgamento? a vida é muito confusante e eu vejo agora que eu não estou muito bom eu tenho medo que nós nos vamos entrar em outra é não minha culpa mas eu preciso de sua ajuda eu estou ficando no Hotel Grand em Saint-Denis oh Arthur eu sei que é errado perguntar você mas eu não tenho ninguém e por isso que nós tivemos juntos eu pego de você mesmo que eu estou desculpa de fazer isso você Mary já ficou ali marcado no mapa é uma missão secundária logo vejo se vou fazê-la ou não se vocês por acaso quiseram que eu faça esta missão secundária para a Mary que eu também sinceramente estou interessado em fazê-la digam qualquer coisa aí nos comentários onde é que está a Mary Mary está aqui Mary Linton a Mary que você fala com você ora agora temos aqui que missões temos para o Josiah Trelawney o Trelawney anda investigando o barco a vapor e quer encontrar você no alfaiate depois temos aqui que é um ponto de interrogação pessoa desconhecida o Dutch mencionou que a gang talvez consiga ajudar a Evelyn Miller a pressionar autoridades em Saint Denis em nome de do Chuva Caindo o chefe indígena Chuva Caindo ok nome interessante depois está aqui também irmãos Dorkins tem alguém aqui para você conhecer devem ser secundárias e aqui no acampamento não há mais nada deixa eu ver aqui o índice exatamente só há duas missões principais que é para o Josiah Trelawney para aquela pessoa desconhecida como eu já disse se vocês por acaso estiverem interessados que eu faça a missão para a Mary Linton a missão secundária digam aí nos comentários ok enfim vou terminar então por aqui espero que tenham gostado foi uma missão um pouco secante sinceramente mas que ajuda também a revelar um pouco mais do enredo de Red Dead Redemption e dos planos do Dutch ok enfim espero que tenham gostado como já disse se gostaram deixem o vosso likezinho que ajuda imenso o canal se puderem também partilhar com amigos e familia agradeço a nós por aqui inscrevam-se em acesso a vários conteúdos muitas séries e muitos gameplays ativem também o sininho com um duplo clique para receber notificações do Youtube cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal amanhã sai nem sei o que sai o que é que sai Tiago sai um novo episódio de MLB The Show 19 este foi Red Dead Redemption 2 obrigado pessoal e até à próxima